O BIM é excelente, mas gerenciar issues pode ser um processo complexo e demorado. Felizmente, existe o BIM Collab, que preenche a lacuna entre as ferramentas BIM. E agora estamos tornando a experiência ainda melhor. Conheça o BIM Collab Zoom. O BIM Collab Zoom é um poderoso e inteligente visualizador e validador de modelos. Você pode usá-lo para visualizar, validar, criar, colaborar. O BIM Collab Zoom conecta todos os envolvidos no desenvolvimento de um projeto de construção. Ele é multiplataforma e simples. Não há necessidade de executar seu pesado software BIM. O BIM Collab Zoom reúne vários modelos de uma forma intuitiva, alternando facilmente entre disciplinas, não importa o seu tamanho ou complexidade. Qualquer pessoa pode usar essa ferramenta para verificar os modelos atualizados. Use as Smart Views para criar seus próprios filtros por disciplina, material, localização ou outras classificações. Crie regras para verificar facilmente a informação do seu modelo, como o tempo de resistência ao fogo, por exemplo. Você pode usar as Smart Views até mesmo para validar seus modelos BIM em relação aos requisitos definidos. Crie testes de Clash Detection para identificar conflitos. Reporte aos responsáveis de uma maneira inteligente. Tenha controle sobre quais Clashes já foram ou não comunicados à sua equipe de uma maneira facilmente compreensível. E rastreie a resolução dos conflitos quando novas versões dos modelos forem disponibilizadas com apenas um clique. Extraie informações diretamente dos seus modelos, organizando-os em listas ou tabelas dinâmicas e compartilhando-as com os demais membros do time. Ou ainda, crie suas próprias análises personalizadas através do nosso conector direto com o Power BI. O BIM Collab Zoom se conecta diretamente a cada espaço BIM Collab Cloud. É a ferramenta perfeita para discutir issues em reuniões de revisão de projeto. Você também pode detectar, marcar, criar e designar issues dentro do próprio Zoom e distribuí-las aos membros da equipe. Ele é rápido e fácil. A partir do BIM Collab Cloud, as issues podem ser acessadas a partir de todas as principais ferramentas BIM para uma colaboração eficaz. Dessa forma, você terá sempre suas issues e comentários à mão, completos e atualizados. O BIM Collab Cloud mais o BIM Collab Zoom formam a sua caixa de ferramentas para uma gestão de issues rápida, precisa e abrangente. Baixe hoje mesmo sua cópia gratuita e amplie sua experiência BIM. Obrigado. Obrigado. Obrigado.